Atenção meninas! Segue o baile! Ae! Ae! Tu conhece o Vitão Souza? Ae! 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 O cara é cachorro! Ae! 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 Hoje você tá na piroca do maloca Vem de frente, bem gelado, bem por cima, bem de costa Hoje você tá na piroca do maloca Hoje você tá na piroca do maloca Vem de frente, bem gelado, bem por cima, bem de costa Hoje você tá na piroca do maloca Hoje você tá na piroca do maloca Vem de frente, bem gelado, bem por cima, bem de costa Vem de frente, bem gelado, bem por cima, bem de costa Ai, 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 ai Adanado!